Salve galera, beleza? Na aula de hoje vou fazer uma análise do primeiro álbum do Metallica, os padrões mais usados do disco Kill Em All. Antes de começar a explicação do vídeo, vamos falar um pouquinho desse álbum, tá? Esse álbum tem uma importância muito grande pro Trash Metal, é praticamente o álbum que influenciou a maioria das bandas da época de Trash Metal. Também devemos falar do Dave Mustaine, líder do Megadeth, guitarrista e vocalista da banda, que foi guitarrista solo do Metallica um pouco antes do lançamento do Kill Em All. E ele foi uma peça fundamental na composição desse disco, tanto em riffs ao lado do James Hatchford, como em solos. Vou deixar um link na descrição do vídeo, para que vocês conheçam este álbum aí que vai aparecer na tela. O que a gente pode perceber aí que é muito interessante, que 90% dos padrões são iguais às gravações originais feitas pelo Kirk Hammett, tá? Ou seja, ele meio que só lapidou aqueles solos que o Dave Mustaine tinha criado, deu um pouco da cara dele, mas são solos bem parecidos. Podemos dizer então que a maioria dos solos ali são ideias do próprio Dave Mustaine. Uma outra coisa interessante que a gente pode observar é como os guitarristas desta época tinham influências muito parecidas. Podemos citar, por exemplo, o Gary Holt, do Exodus, que utilizou leaks padrões bem parecidos com os do Kill Em All, que o Dave Mustaine utilizou, que o Kirk Hammett utilizou. Podemos citar aí também Jeff Hahnemann e Kerry King, do Slayer, principalmente a atuação deles no álbum Show No Mercy, que usa muito desse tipo de frase parecida com o que o Metallica usou no começo, o Megadeth, Gary Holt, Dan Spitz, também do Anthrax, dentre outros. Estas frases vêm basicamente de guitarristas bluseiros e também das bandas oitentistas ali do heavy metal tradicional, por exemplo, Iron Maiden, Judas Priest. Se você analisar o estilo dos castes do Iron Maiden, desde o Dennis Stratton, Dave Murray, Adrian Smith, até os caras do Judas, vemos que eles utilizam muito de frases bem parecidas, padrões bem parecidos. O lance é que no Trash Metal a coisa ficou mais rápida, com mais velocidade e com mais agressividade. Beleza? Vamos lá agora aos exemplos. Temos aqui o primeiro, que é o de Heat The Lights, que ele também toca esse padrão em Motor Breath e Jump In The Fire no segundo solo. Só que tem um detalhe, eu mantive ele em La Menor, que é o tom da Heat The Lights, e Motor Breath está em outra tonalidade, Jump In The Fire é outra tonalidade, mas é o mesmo padrão. A primeira coisa para executar este padrão é manter uma pestana aqui na 17 com o dedo 1, isso é necessário. Vamos subir o bend de um tom com o dedo 3, lembrando de deixar o dedo 2 ao lado de apoio. Então vou dar um bend de um tom, e agora eu vou fazer, mantendo a pestana, segunda corda, 17, 20, 17. Dei duas paletadas, uma na 17 e uma na 20 fazendo um pull off. Então ficou assim. Beleza? Por que eu vou manter a pestana? Porque agora eu vou utilizar a primeira corda, fazendo um pull, 20, 17, e depois novamente na segunda. Tá? Então ele lento, fica assim. Em relação a paletada, eu gosto de utilizar baixo, baixo, cima, baixo, cima. Segundo exemplo, temos Seek and Destroy e No Remorse, um padrão muito interessante, tocaremos duas paletadas para baixo, 15 e 12, e aí seguimos alternando, cima, baixo, cima. Fazendo apenas pull off, 15 e 12, 17 e 12, 15 e 12. Então o padrão fica assim, lento. Rápido? Próximo padrão faz parte da música The Four Horsemen e é utilizado também em Seek and Destroy, tá? Faremos um padrão aqui na pentatônica de Mi menor, vai ficar assim, iniciando com o dedo 3 na casa 14. Isso aqui é um bom exercício de paletada alternada, tá? Fica muito legal para você treinar a sua paletada alternada. Eu gosto de dar uma bafadinha nas notas mais graves, tá? Quinta e quarta corda, pra dar uma limpada. Próximo padrão faz parte da música The Four Horsemen, solo 1 e Metal Milite. Em tonalidades diferentes, vamos treinar ele em Mi menor, beleza? Uma paletada na 15 e 3 na 12, tudo alternado. Recomendo nesse caso utilizar o dedo 3 e não o 4, tá? Primeiro que você pode deixar o seu 4 liberado para tocar na 17 ou alguma outra casa e também já finalizar com um band ou algum outro padrão na sequência, tá? Então fica mais fácil utilizar esse daqui com o dedo 3. Próximo exemplo, Jump The Fire Solo 2, tá? Esse padrão é basicamente o padrão anterior, só que a gente vai revezar a primeira nota. Então eu vou tocar primeiro no 18, depois é 7, 18 de novo, 20. Último padrão temos no solo de Hit The Lights, no solo 2, No Remorse, no solo 1 e Jump The Fire, no solo 2. Esse padrão aqui também é muito usado pelo Gary Holt, tá? Tem na música Bonded by Blood do Exodus também. O padrão consiste no seguinte, vamos tocar duas figuras e cinco notas, organizei em cinco para ficar bem certinho. A paletada vai ficar baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, tá? Então eu vou dar uma repetição a mais no segundo tempo. Lento ele fica assim, ó. Tá? Então, uma repetição, duas. Esse tipo de paletada é mais específico, então treine ele devagarzinho, até você condicionar esse movimento, deixar ele automático, para depois você tentar acelerar para não perder a sincronia, tá bom? Então de novo. Padrão muito bacana, muito legal de usar. Também estou utilizando o dedo 3, tá? Gosto de fazer com o 3 para deixar o 4 livre. Eu posso estar misturando com o 17. 16. Fazendo uma passagem, vai ficar uma coisa meio da M-Bag. Podemos misturá-lo também com o padrão da Seek & Destroy e No Remorse, que é o número 2, tá? O segundo exemplo que eu dei ali. Então eu vou juntar os dois. Vou fazer esse daqui primeiro, ó. Duas vezes. Duas vezes o outro padrão. Esse tipo de vocabulário foi usado insanamente nos anos 80, por todas as bandas de heavy metal tradicional, trash metal e até death metal, tá? Obviamente que existem muitas variações, formas de executar, pensando em palhetada, ligado. Mas basicamente a estrutura e esqueleto de cada padrão desse daí é o mesmo, tá? Então é interessante estar treinando eles, que dessa forma você tem a maioria dos padrões velozes das bandas dos anos 80 na mão. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esta aula. Deixe seu like, por favor. Isso ajuda muito o canal. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Dê sugestões e ideias para as próximas aulas. E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. E até a próxima aula. Valeu!